Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War 3 Kingdoms. Pessoal, vou fazer um pseudo-seed aqui no acampamento dos inimigos que eles prepararam justamente pra essa batalha. Eu já preparei aqui, então, as catapultas, né? Os trabucos com munição inflamável. Vão descer o tiro ali. Possivelmente eles vão vir pra cima, não sei. De qualquer jeito, a gente tem... pessoalzinho, cadê aqui? Balesteiros pesados. A gente já viu que eles são bem, bem letais, então... Seria bom se eles viessem pra cima, né? A gente vai fuzilar, fora que minha infantaria também tem acesso aí a flechas, então seria bem útil. Seguinte, cara, eu vou atirar ali em cima e eu vou deixar atirar aqui, talvez? Aparentemente ele já atirou. Boa. Pegou. Nossa! Pegou na torre. Tá com fogo? Não, não. Tá quase. Perfeito. Dando um pouco de medo, beleza. Uh, se pegasse ali no meio. Tá, isso aqui é um bando de milícia, isso aqui é um bando de arqueiros. Tem algum alvo de prioridade, ó? Tem milícia de sabre. Eu acho que não. Qualquer coisa que pegar tá valendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. O clima tá parecendo bem seco, né, pessoal? Então... Olha... Tentar tacar fogo na torrinha, hein? Vamos. Vamos. Putz, agora que eu vi, peraí. Você manja da tecla de fogo? Não, não manja. Então não vamos tacar fogo em lugar nenhum. Vamos simplesmente esperar aí e ver o que vai acontecer. Dá uma olhada. Milícia de G. Milícia de G? Tem um pouquinho mais de vida ali atrás. Nossa, que demoliu metade dela. Ah... Pessoal de trás. Manda ver. Tô achando que vai ser bem câncer, viu, pessoal? Para a gente lutar aqui contra eles. Opa. Duas pedrada de fogo bem aqui. Não conseguiu tacar fogo, nossa. Tá. Ali, vai pegar. Passou do lado. É, vai ser meio difícil, pessoal. Vai ser meio difícil da gente conseguir atacar. Essas tuas aí são bem... Bem upesonas. É... Posso tentar tirar aqui. Duvido que vai acertar, mas... Ih, rapaz. Será que acertou duas? Vamos ver se eles realmente conseguem acertar. Se conseguirem, pelo menos limpa um lado. E como é muro, ele vai espalhando para o lado ali. E vai queimar as outras coisas ali nos cantos. Seria muito bom se a gente conseguisse. Terrar também acerta o pessoal de trás. Então tá valendo. Hum... Deixa eu ver uma coisa. Você é a... O Trabuco de nível... Não mostra? Eu acho que esse aqui é nível mais alto, porque ele tá acertando bem melhor. Esse aqui ainda não pegou nenhuma. Por o caso... Tira pra lá. Tira ali em cima. Isso. Boa. Queimou. Queimou. Boa, 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 boa. Vai espalhar para os dois lá. Aí, rapaz. Pelo menos tirar as tolas de defesa da frente, né? Pentavelou. Pronto. Ó, só vou esperar queimar essa aqui. Essa aqui ela atira lá atrás? Não. Então tá de boas. Opa. Queimou até ali. Ó, meu filho. Queima esse lado. Pronto. Os dois catapeteiros já estão sem munição. Eu acho que pode até recuar. Só para não ter risco de sofrer uma funkeada, alguma coisa. Aí, boa. Começou a queimar a torrezinha ali do lado, do lado. Vamos lá, pessoal. Todo mundo, então. Prepare-se. Menos vocês, lógico. Meio. Queimou. Chega um pouco mais perto. Mesma formação tá boa. Aí, caramba. Queimou. Essa aqui ainda vai queimar. O alcance dela é reto, né? Para lá. Então, aqui estão seguros. Vamos ver se eles vão começar a vir para cima. Talvez venham, viu? Não, não. 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 Eu acho que eles vão não entrar no alcance. O alcance deles é o mesmo dessas unidades aqui de fantasia, então tá de boa. Aqui pegou, né? Ali não. Efe, tá atirando? Era pra tá. Ai, que eles estavam esperando, né? Boa. Ok. Tá. Olha. A troca de tiro a gente tá conseguindo matar, né? Porque são grupos grandes. Nossa, agora a crossboleta matou todo mundo. Mas eu imagino que realmente, né? E faltaria ter uma mira horrível. Só que o status de mira deles eu acho que não aparece. Ou eu não vi, sei lá. Mas assim, não é dos melhores. Isso a gente já sabe. Ué? Você viu o negócio atirando aqui, pessoal? Será que as torres atiram nos traidores? Vamos ver se eles passarem por ali. Eu acho que não, né? Deve ter sido algum bug, sei lá. É, tá de boa, tá de boa. Não tô atirando não. Tá, bora. Faz algum passo pra frente. Controlar. Isso aqui, pessoal. Pra quem não sabe, você apertar a setinha do teclado pra frente você consegue mover a sua formação inteira. Ou pro lado, né? Próxima camada. Mete bala. E aí, Fih, não era pra você estar atirando não? Não, tá bem fora do alcance. Tá bom. Apesar daqui, estão atirando ali, né? Desperdício de flecha. Vamos pegar todo mundo de novo. Junta. Frente. Opa, tem uns carinha chegando. É, esses aqui podem acertar. Os generais não valem muito a pena. Como vocês sabem, não dá pra acertar muito bem eles. O que eu posso fazer é mandar o general. Principalmente... A gente, deixa eu ver. Matar, ferir. Tá. Faz um duelo aí. Será que o Lobo consegue fazer um outro duelo também? Só de zoas? Vai lá. Outro duelo. E você fica aqui no meio, dando apoio motivacional. Dois duelos, lado a lado. Enquanto vocês vão vendo, eu vou usando as skills. É, isso dói, viu? Nossa. Não sabe se defender, mas também quando ele bate é ridículo. Nem vou usar a skill, porque... Dá pra matar? Eu acho que o impacto da vitória dos dois duelos vai fazer... Vai lá. Vai fazer com que eles fujam. Talvez. Não sei se eles somam. Vamos descobrir. Tá, o galera é um pouco mais pra frente. Certo? Fique aqui perto, dando cooldown pra galera. Apesar de que... Não era pra estar disponível? Ah, tá disponível. Vai lá, mata aí. Tum. Errou. Pronto. Sem dúvida venceu. E tá voltando pro cavalo. É, alguém mais quer duelar? Tamo, tamo dentro. Ha, ha. Que é? Ha, ha. Bora. Eu vou tirar o seu celular. Não vou tirar o celular. Enquanto isso, todo mundo com medo. Eu não sei se eles bugaram, se eles estão com medo, não sabem o que fazer. Mas assim, tá meio parado, né? Tá meio parado. Manda a galera do Lugou aqui. Pra... né? Ofensivamente, eles são praticamente os mais fortes. Então, eu vou mandar eles pra cima. Então, deixa ali a briga rolando. Se você ficar aqui perto, você tira cooldown. Então, ó. Já dá pra soltar mais um. 15 mil de dano. Bora, segura, 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 segura. Pronto. Agora que eles pararam, né? Que eles lá vão levar a flecha até não aguentar mais. Rapaz, tá... Tá bem, viu? Apesar que, né? Vai aumentando o dano conforme o tempo vai passando. Então, vai ficando cada vez mais difícil pro inimigo. Será que vocês estão atirando aqui? Ó, estão querendo fugir já. Ó, vai. Xinjiang, venceu. Uhum. Quem puder. É, agora não vai dar, já tá em combate. Tem nenhum... Aqui, ó. Tem uma formação. Papai, tem uma outra. Massa, invasão corpo a corpo. Pra tancar, é? Aí, foi. Realmente é brutal o charge dessa formação. Vai pro outro. Olha isso! Ha, ha, ha. É! Já é o... Acabou! Vamos mandar, então, a Cavalaria Arquira seguir só pra ver as duas. Eu tenho que tomar cuidado que essas dois aqui vão ficar atirando em mim. E aí, pode não ser muito produtivo. Deixa ela levando porrada. O que eu vou fazer, então, é seguir um pouquinho o inimigo. Bem pouquinho. E ali na frente, eu comecei a levar tiro, já não compensa mais se sacrificar. Imagino que deve ter matado bastante, né? Realmente mataram bastante, apesar de que Ranger foi supremo nessa vez, também. E, é, eles até que mataram bastante. Pra quem nem entrou em combate corpo a corpo, isso é infantil e corpo a corpo. Tá bom, sem reclamações. Por algum motivo, eles acharam que era uma boa ideia, não tá, contra a Zen Zhang. E controla o Bu no duelo, né? Vai entender. Meisheng, olha, ele tá querendo vir pra cá. Tem como eu olhar ele, alguma coisa. Acho que tinha um botão pra ver, deixa eu ver. Ele é inimigo do Yuan Shu. Hum. Ele é indeciso, isso não parece ser coisa boa. Top of the Court, nível 33. Asseticismo. Determinação, autoridade, produtos alimentícios. Tá, um administrador de comida. Com, é, olha, é um administrador de comida. Com, essa, essa classe aqui, né, de sentinela, que, ó lá, tá, agora que eu achei. Aqui do lado, vai baixar o quê? 21% custo de construção. Vai dar um pouco de comida. Parece ser um cara bom, viu? Pra administração. Vamos ver, ele é realizado. Contente por natureza, então ele vai querer ficar de boas, né? Menos 4 de instinto. Vai ser especialização, detrás, ganância. Olha. Chega aí. Ih, vamos pedir resgate, vai. Que dinheiro é esse, irmão? Matou? Caralho. Por favor, não crache. Bom, de novo, pessoal. Vamos ver se agora vai. Infelizmente, eu dei uma derpada feia dessa vez. Deixei o pessoal um pouco, meio que, de lado. Ah, ó, o Mei-Shang, de novo, tá querendo vir. Bora. Cate. Não cracha. Aê. Boa, não crachou. Bom, temos menos tropas, né? Do que da última vez. Deixa eu dar uma olhada. Enxumam fazendas. Cidade é meio arriscada, apesar daqui. Bom, você vai lutar. Você consegue pegar esse cara aí e atacar em um turno só? Vamos ver. Calma, com calma. Não, ele tem que dar uma volta, ó. Ele torna todo o movimento pra fazer esse cruzamento. E aí ele iria pra cima do inimigo. Tá, então não compensa. Vou mandando normal. Deixei um pouquinho de tropa. Subi a vida dos Aoyun, que também tá mais ou menos ruim. E você é quem? Ah, o Kau-Kau. Beleza. Sendo assim... Ué, mas por que o movimento dele é tão ruim aqui? A gente deu um passo e acabou tudo. Credo. Ó. E aí, grupo dois. Tá na hora de entrar na terra deles? Dois turnos tá na cabeça dos caras, né? Vamos andando com calma. Com calma não se vê. Porcaria nenhuma. Vamos lá, então. Sério. Mais um turno ainda pra cruzar aquele rio. Aí depois a gente vai pra cabeça dele. O inimigo parece que tá com pouca vida. E tá nível 3. Essa cidade aqui, eu lembro que eu vendi. Ela é nível 5, alguma coisa assim. Então, parece que viu bastante briga ali já. 2.900 positivo. Eu gostaria de sempre upar essa cidade portuária. Já tá upando, né? Porque o inimigo pode aparecer ali em qualquer momento, sem aviso. Então, bem, bem perigoso. Vamos dar uma olhada. Peraí, quem upou? Lubu nível 8. Quanto que eu tô? Nível 8 também. Tá lá. Pera, pessoal. Eu achava que eu já tinha visto que ele era OP, que ele era quebrado por causa de uma das skills dele, né? Que é ridícula. Aparentemente, esse era só o começo. Se liga. Fury Scaldante. Quanto mais enfrentado, mais forte fica Lubu. O que que acontece? Se liga. O atributo de especialização dele é legalzinho e tal, mas não é nada demais, né? Ele tem 92. É bom. É bom pra caramba. Mas comparado com a Fury e o Instinct, nem tanto. Esse aqui, quanto mais tempo ele ficar lutando. Então, fase 1, 15 segundos. Depois, fase 2, 10. Fase 3, 6. Fase 4, 3. Fase 5, infinito. Olha o quanto aumenta o dano dele, né? Fase 1, beleza. 25%. 2, 50. Depois, ele vai dobrando. 100, 200, 400. Cara, 400% a mais de dano. Tá certo que ele perde toda a evasão corpo a corpo. Ou seja, tudo que você bater nele, vai acertar. Mas, porra, muito dano. E outra coisa, né? Apesar dele levar todo o dano na cara, ele ainda assim tem 80 de armadura, né? Que eu acho que é o máximo. Bom, a barrinha tá no máximo. Eu imagino que ele ainda assim consiga resistir bastante por causa da armadura. Eu tô na dúvida se eu pego esse ou se eu pego esse aqui. Se liga, ó. Quando ele tá em combate, ele pode usar. Tira 50% de evasão corpo a corpo. 50% de frequência de ataque corpo a corpo. E imobilizado. E eu imagino que seja o inimigo, né? Ficar imobilizado. Então, ele dá um olhar, todo mundo fica parado. O que seria bem forte. Imagina que eu pulo no meio do mundo de cavalaria. Se for isso, né? Não sei. Se eu ficar imobilizado, parece meio bosta. Mas, vamos supor que eu pulo no meio do mundo de cavalaria. Usa esse negócio. Todo mundo fica parado, né? Por 30 segundos, pelo jeito. E aí, você pode dar um charge na cavalaria. E acabou. GG. Então, assim. Os dois são muito OP. Eu acho que eu vou pegar esse negócio. Eu tô bem intrigado. Tô querendo saber se ele vai imobilizar o inimigo ou não. Fora que, assim. Pra combate corpo a corpo e tal. Eu acho que não usaria ele. Eu usaria a Zeng Yang. Que é melhor, né? No duelo. Mas, pra destruir exército, ele é muito bom. Isso aqui vai ajudar muito mais na função dele destruir esse exército. Isso aqui tem um certo perigo, né? Quando você fica muito tempo ali brigando. Provavelmente, ele vai sair matando todo mundo. Mas, assim, né? Mas, pô. Isso aqui é mais pra, acho que matar general. Porque, se eu bater com ele em algum personagem normal, né? Um soldado e tal. Imagina que ele vai morrer de qualquer jeito. Não faz diferença o dano. Agora, a defesa faz diferença, né? Quer dizer, aqui a gente vai ter que ficar com o olho muito mais aberto. Principalmente quando ele estiver lutando aí contra lanceiros e tudo mais. Então, cuidado. Cuidado. Eu vou ver todo mundo pôr, beleza? Deixa eu só dar uma construçãozinha. E, bora pro próximo turno. Vou pegar um pouco de grana aqui do meu amigo. Se ele está pagando e tal. Bora. Tirar um pouquinho a fome do cara. Beleza. É, essa grana vai me ajudar. A gente tem seis aqui de alimentos, entre aspas, sobrando. Então, construções principais. Eu poderia fazer mais um upgrade sem entrar em Total Pânico Mode. E tem também uma construção em algum lugar que está distribuindo alimentos, pessoal. Esse negócio de distribuir... Mercado Alimenta, está lá em Nhamen. Aqui, né? É o menos seis de produção dos alimentos. Se eu precisar muito, eu posso tentar rebaixar esse negócio e remover. Mas, por enquanto, deixa eu ver. Campesinato, um ponto cinco K com mais... Dez, cinquenta e poucos. É... Não sei se compensa tanto. Talvez. Sim, talvez. Eu acho que eu tenho que, na verdade... Pra ganhar um bônus legal de Campesinato, talvez eu tenha que deixar na cidade muito, muito grande. Porque, ó... Vai parar trezentos e cinquenta por cento. Bastante coisa. Fora que eu posso colocar mais alguns negócios ali pra dar ainda mais renda base. Então, quem sabe? Quem sabe? Por enquanto, tá meio meh. Mas vamos fazer o experimento. O Grom. O Pair, existente. Paca de inogressão. Ih, rapaz. Só porque eu passei na sua terra? Sério? Possível o próximo inimigo, hein? Tá aqui do lado. E, assim, o pior é que a gente já sabia que ele seria inimigo naquele... Que eu já tava quase pegando essas terras e tal. E aí, o que o cara me inventa? Ele inventa de pegar a terra do meu inimigo. E aí, agora a gente vai deixar eles recuperar. Uns dez turnos até poder declarar. Vai ser bem chato. Vai declarar o Império Han. Sabe, sei lá, quem? Ultimato. Cargo ministerial. Tá. Contentamento. Mais dez eu pago ela. Contentamento. Mais cinco. Tá. Não dá. Ignorarem. Hum. Dá um dinheiro pra ela encher o saco. Eu tenho um cargo pra ela? Não tenho, cara. Por que ela tá enchendo o saco? Ela tá querendo o cargo de alguém. Essa é real. Importante que ela não me enche o saco. Eu acho que eu já vou... Insatisfação geral. Uns 48 negativo, né? Porque anseio o negócio. Quem sabe fazendo também umas amizades aí não role. Inclusive, aparentemente não tem ninguém aqui, hein? Só entrar e tomar. Me torna incontestável. Eu acho que eu já vou... Tomar. Vamos lá, infame. Ah, pulou pro próximo nível? Ou não? Deixa eu ver. Tá perto, mas não tá ainda lá. Agora eu acho que dá pra pegar de boas. Agora é incontestável. Yes, please. Ué? Não é incontestável, não? Bom, tudo bem. Deixa eu ver. Infame ainda. Tá. Beleza. Conserta aí. Só porque sim. E? Olha. Tem... Esse cara aqui. Liu Dai. Sabe-se lá o que ele tá querendo fazer. O que ele tá querendo fazer? Fugiu. Quã? Se eu pisar aqui, consigo. Próximo turno, eu já tô lá? Aparentemente sim. Boa. E você que tá aqui. Olha, vamos ver. Se eu não me engano, pelo que eu lembro do Romans of the Three Kingdoms, era tipo um corredorzão de montanhas. Ah, tem um porto ali. Não, um corredorzão aqui pra baixo, né? Era aqui? Tinha uns portões, ou era em cima? Acho que eram os dois. Tinha uns portões aqui e tal. Que era meio difícil de pegar. E... Ó, Operação Madeireira. Esse aqui já pertence ao meu amigo. Beleza. Esse aqui... Poderia pegar o porto comercial. Tem uma cidade até que grande ali. É. Ia ser interessante. Não consigo pegar. Beleza. Um até aqui, depois dois pra sair do... Nossa. Beleza, vai. Só vai, fi. E... Nem sei se eu upo, cara. Eu tô... Eu tô pensando, sinceramente, até em vender esse negócio. Alguma hora. Se o Império Han é... Do Cado de Shu Han. Tá ali pra cima. Ou do Cado de Shu Han. Você é vassalo, né? O vassalo tem vassalo? É impressão minha. Ele e o B. Até vassalo. Do... Do Cado de Shu. Beleza. Shu Wu e Shu Han. Shu Han e Wu são do Cado de Shu. Beleza. Não é muito beleza, mas beleza. Hum... Relação deles ainda em quebrar. Nossa, mais 300. Que que é isso? Impossível. É um snowball infinito, né, pessoal? Tipo... Vai subindo a relação porque tá alta com todo mundo. E porque tá alta com todo mundo, continua subindo cada vez mais. Então... É. Bem ridículo. Bem ridículo. Ah... Impossível que uma hora eles me ataquem. Pedacinho ali. Tem um pedaço um pouco maior pra cá. Ó, vou pegar o Kugong aqui só pra completar a missão. Entra no Rush. Pling. Beleza. E... Já dá pra dar tchau de novo. Tchau. Wang Shi. Acabou de declarar guerra contra nós. Isso não parece ser muito bom. Entre... Como que é? Instigar uma guerra de aliança? Ou cancelar? Para obter ajuda nessa guerra, você pode invocar os pactos defensivos com a sua aliança. Inimigo beligerante. Wang Shi. E o Wang Shu não vai gostar muito. Dane-se. Chamou? Tamo junto, né? Tchau, tchau. Tá, e aí? Sucessão Mateng. Machao. Ah, esse aqui é... É... É bom. É bom. O Wang Shi declarou guerra contra nós. O Wang Shi declarou guerra contra a Noziz. Zen Diang entrou na guerra contra a Hang Shi. Ok. Tem alguém fazendo shenanigan atrás de mim e eu não consigo chegar a tempo. Cara, ele tem catapulto? Não tem. Então, assim, teoria, eu posso ir lá. Rapaz, essa muralha, ela come meu movimento. Sabia não. Então, acho que é mais fácil pelo rio, hein? Consegui pegar ele num turno só? Vamos ver. Ai, porra. Não é ele. É ele. Ai, porra. Bom. É, esse rio aí também mata... Cara, realmente, Lu Yang, tem aquele portão que eu tava lembrando ali da série de Homens of the Three Kingdoms e deve ter outro pra cá. Isso aqui é um portão? Eu lembro que tinha dois. Tinha dos dois lá. Depois eu tenho que ver. Mas não era muito longe, cara. Era perto até. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Eu lembro que tinha um portão, galera. Eu lembro que tinha alguma coisa assim. Mas... Bom. Vamos dar marcha. Vamos ver se dá pra ir. Please. March, please. Não vai chegar. Ai, ai, ai. E aí? Consegui? Olha. Ela chegou num turno? What? Pera aí. Ele tá com o movimento cagado por algum motivo? Movimento. Diz nada, né? Seguinte. Vou colocar ela no comando, que eu não tô confiando. Pronto. Na próxima ela dirige um negócio que, né? Tá muito ruim. Um, dois. Ah, tá. Impede um, dois. Ela para ali também. Mesma coisa. Um, dois. Se ela parar ali, não tem muita vantagem de eu atacar desse jeito. Deixa eu ver... Equilíbrio de poder, tal. Ato de guerra. Ok. Isso aqui é a tal da cidade deles, não é? Inclusive, seria até bom deixar regenerando. Ai, caralho. Sério? É tu mesmo. Meu Deus. Tô muito afim de te atacar agora, não. Inclusive, quando ele ficou... Essa aqui é a capital? Capital neutra da superintendência. Não era Lu Yang que era pra ser a capital do império? Ou eu tô confundindo? Onde tá o imperador? Eu não faço ideia, pessoal. Eu achava que era ali. Mas eu lembro que o Liu Bei, ele teve o evento do imperador. Será que foi aquela província? Será que ele mudou de lugar? Pode ter sido tudo isso aí, mais um pouco. De qualquer jeito. Tá pra vir pra cá, não sei. Vamos ver. Bom, vamos destravar esses negócios aí. Porque minha capital tem uns negócios assim. Eu acho que não é uma má ideia. E, cara, o exército dela... Assim, ela pode ficar de guarda. Mas essa é só também uma fazenda, não é... O santo grau. Se eu deixar ali, tipo... Foda-se. Vamos indo pra lá agora. Qual que chega mais rápido? Por aqui, né? Por aqui... Foda-se, vai. Por favor, fique no meu território. Não! Não ficou. Whatever. Então a gente vai ter que atacar, né? Sem imperador da tropa. Tudo bem. Importante tomar ali a terra. É... Ele... É... Liu Dai Guerra. Solicitar a pôr de Elias. Declarar a guerra de aliança contra Liu Dai. Aí eu acho que eu chamaria... Mas... Não precisa disso. Já tô vendo que eles estão mandando alguma coisa aqui. Pra tentar, talvez, proteger. Não sei. Cor da negociação de paz. Elias, Gong Du ofereceu paz com a nossa aliança. Gong Du. Reconhecer... Ah, o Tso Tso já... Não adianta nem ver. Aliança do Grow Gracioso. Eu criei esse negócio mesmo. Não tem nome melhor, não? Não sei nem o que é o Grow Gracioso. Mas me parece esquisito. Tá, o enxame de vassal. Ele tá vindo. Negociação de paz com a aliança. Gong Du. É, né? Né? Tá, então, ó. Guerra de aliança. Eu acho que são esses rosinhas. Oh, era ele. Uh. Fuck. Tá de chuva, se não tratar de paz com xixi. Isso fez uma paz com uma pequena galera. Olha o pedregulho. Equipamento de cerco do inimigo está vulnerável. Se acertarmos o pedregulho nesse ponto fraco, será o fim da invasão. Não é uma tarefa impossível. Mas precisaremos mobilizar os soldados. Seguir com plano. Reservas reduzidas. Equipamento de cerco destruído. Ariete. Hum, interessante. Ah, é porque a gente tá sofrendo, né? Um ataque. Certo. Vai perder um pouco de reserva. Mas, ok. Destrói a Ariete e dá mais um turno pra respirar. Se for engenhoso. Só que eu não sou, né? Engenhoso ou ardeu? A gente poderia fazer sem perder nada. Mas, vamos lá. Segue com o plano. Plim. Boa. Sem a Ariete, ele vai ter que ficar mais um turno. Nesta brincadeira. Rapaz. É sério isso? Vamos tentar andar normal, então. Certo. E agora a gente vai em marcha. Bem câncer, né? Talvez seja porque aqui é tipo um pântano, né? Mas... É assim que tá horrível. Bora, Luyong. Tô achando que não vai nem ter treta. Vitória acirrada. Vitória acirrada. Hum. Really? Dane-se. Batalha é muito pequena. Caraca! É, alguém vai ter que sentar aqui um tempinho. Preocupar. Dezesse de infame. Ó, trinta e quatro de infame. Nossa, que delícia que seria. Tá, mas vamos pegar. Ih, rapaz. arenas. Para mais buildingkrafts ou Pad cadreu. Hã, se re vá, atâ, amig落. Caraca! Entra,いきます round de infame. Ou seja. Certo, pessoal, pegamos então o centro, sua notoriedade cresce, líder dos bandidos, um olhar dela e a cidade inteira cai, um segundo olhar deixa a nação em ruínas, ainda há muitos adversários pelo caminho, lembra que tá vindo uma galera, mas vamos recuperar as tropas, sua posição como líder bandoleira é inquestionável, assim como sua força e potência no campo de batalha, continua a mostrar ao mundo sua grandeza. Foi porque eu peguei a capital ou foi porque eu subi de nível, vamos ver, missão bem sucedida, nova ordem, uou, tá, lançar nível de facção, líder dos bandidos, foi isso, a gente subiu, reivindicando o mandato, o império ruiu, os dias dos Han acabaram, uma nova era está surgindo, o momento é seu, aproveite essa oportunidade, reivindique o mandato e proclame-se governante para o futuro, tesouro 5000, torne-se imperador da China, isso parece legal. Você está poderoso o bastante para formar uma aliança com a coalizão com outra facção, seus inimigos, mas eu já tô, eu já sou líder de coalizão, entendeu? Com esse coração e desejo seus inimigos para derrotar os confundidos, pode colocar seus próprios personagens na reserva de outra facção, para que essa facção contrate seu personagem, é espionagem, eu já sei, eu tô usando espionagem, é 30 vídeos. Durante você tem um ponto de curtir, não se você quer poderá ter essa decisão, a gente não se desligar, mas eu ainda não consigo, eu não sei o que a pessoa tá parecendo, mas eu não sei o que a pessoa que tem que seguir, eu não sei o que tem que, eu sei o que tem que seguir, eu vou começar a fazer isso mesmo. Estamos chegando, espero que dê tempo, sinceramente, muito sinceramente. E aqui tem gente puta, puta, deve ser ela de novo. Tá puta de novo comigo, 19, insatisfação, anseia muito, uma posição na corte. Olha, tô com medo dela ser espiã, mas ó, aqui que a gente tem, grande tutor, é um cargo que daria o quê? Ah, gente, general, blá, 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 mais 48, mudança por cargo, novo salário, mais 200, mais 25% de alimento, nossa, na facção inteira. De agricultura, de pesca, só deseja cabinetes mais altos a partir do nível 8, então tá meio alto. Ela faz parte do conselho civil, olha, eu tô com medo, porque existe a possibilidade dela ser espiã mesmo. Ah, se existe. Última lealdade dela foi... Peraí. Última lealdade dela foi... Irmandade de Thay. Peraí, eu sou irmandade de Thay, é isso? Haha, da hora. Ah, I-Jang Li-Thing. I-Jang Li-Thing. Quem sabe? Rivais. Gon-Lan-Shu, Quin-Shang-Shu. As duas têm a mesma cara quase, não é? É, eu posso dar uma promoção, dar um peixe de madeira pra ela, acho que fica tudo certo, não? Então, a galera também querendo ir ao Yin Li, tá aqui há muito, hein? Bem leal, administrando e tal. Eu posso, talvez, mandar ele pra cima. O bom é que ele dá muita ordem pública, então não tá querendo me livrar dele tão fácil. Ai, ai. Tá, esse aqui é o da agricultura, da comida e tudo mais. E esse aqui é a experiência de personagem pra toda facção, mais influência de comércio. E só. Um grande tutor. Aparentemente, ela tem problemas com... Zhaoyun, Lu-Zeng, Sima-Yi, Lu-Boo e... Zen-Jang. Ou seja, nunca. Olha, essa província aqui em cima de Liao-Chi tem bastante comércio. Deixa eu ver quanto que ele tem. Comércio 160 base, mais 300 e pouco, né? 160 base, mais ou menos. Tem umas outras. Deixa eu ver. Renda, capesinato, opa. Comércio 170 também. Tem essa aqui de baixo, que a gente pegou? Tá sofrendo pequeno Sige? Ela é meia província, não sei se compensa. Agora que é. Tem, mais ou menos. Eu acho que eu vou pegar ali em cima, que é a segunda maior província que eu tenho, a maior renda que eu tenho. E eu acho que eu vou então pegar ela e colocar... Meu amigo aqui, Mei-Sheng. Não sei se é amigo mesmo, mas... Que ele dá um pouco mais de produção de alimento. Isso aí é sempre interessante. Mas o mais importante, né? Então, renda de indústria. Renda de comércio, 40%. Então, ele tem indústria, tem comércio. E... Comida nunca vai nascer mal. Também vai baixar o custo de construções e tal. Então, eu acho que é uma boa ideia. Por mais... E agora a gente tem as vagas ali, administrativas. Eu poderia tirar o Yingli também, certo? Mas ele, assim, ele tem uma tarefa muito similar. Cara, todo mundo aqui, administrador. Ele tem um... Uma habilidade muito similar. E ele tá na província de... Administrador de Yingli. Ele tá justamente pegando comércio. Acho que aqui embaixo. Se eu tirar ele, a gente vai perder 40% de comércio. Apesar de que o bônus total é quanto? Comércio, 380%. Perder 40% vai ficar 340%. Não parece tanto. Mas pode ser meio ruim. A grana deu a queda, hein? Bom, eu vou colocar essa aqui, meio aleatória, só pra ter alguém. E eu tô pensando seriamente, então, em colocar a Qin Shang-Chu lá em cima, só pra parar de me encher o saco. Apesar de suspeitar fortemente que pode ser uma espinha. Eu também poderia colocar, como grande doutor, esse cara aqui é o Xiu Wang. Ele tá muito tempo comigo, certo? Mas, assim, pode ter sido espinha, mas assim, ele é humilde também. Então, bom, é difícil dizer. É bem difícil dizer. Mas vamos lá, só pra ela parar de encher o saco. Ai, caramba, agora que eu lembrei, ó. Todo mundo odeia ela, né? Deixa eu ver o último. O último também odeia. Caramba, que pessoa odiosa. Ela não vai durar muito, viu? Só pra avisar. Eu acho que, eventualmente, ela vai meio que quitar. Peraí, você custa manutenção pro personagem 900. É. Yuan? Yuan não tô usando pra nada. Só tô fazendo tarefas com ele de vez em quando. Hum... O de instinto ali, né? Tem... Comitiva que pode vir a ser útil. Vamos ver quem não gosta dele. Pra mim, o Luzeng Simai não gosta Lubu. E... Pô, ela não é ninguém que gosta dela. Então, só o Lubu vai treta com ele? Ah, talvez. Peraí, o Lubu, ele não gosta de Luzeng e Simai. Se eu colocar mais um, vai ser mais uma pessoa pra ele desgostar. É foda. Quer saber? Eu vou deixar aberto por enquanto. Vamos lá. Convocar conselho, ver o que eles têm de missão. Atribua um grande tutor. É a minha missão, beleza. Enviei meixeng em qualquer tarefa. Perdi uma construção. Escola. Será que upgrade serve? Cobrança de impostos. Hum... Doida nobreza. Menos corrupção pra toda facção. E mais renda de campesinado. Isso daqui é interessante, hein? Vai dar uma grana bem maior do que parece. Olha, erguer cobrança de impostos é fácil. Porque não custa nada. Vamos até aproveitar pra fazer o teste. Melhoria qualquer coisa, eu vou lá e destruo depois. Não custa nada. Então, é bem de boa. A minha grana caiu, então, por causa da tal da corrupção. Que deu uma aumentada. E tá comendo aí uma bela parte, né? Uma bela parcela de tudo que eu ganho. E assim, aqui em cima a gente tá prestes também a sofrer um ataque. Deixa eu ver como estão. Terrível. E, bom, eles também não estão... Já vi... Sinceramente, já vi exercícios melhores. Seguinte, o que eu posso fazer... Em tarefa na livre... Quem que você queria que eu mandasse? Mais fácil ver aqui. Meisheng. Você quer mandar Meisheng em uma tarefa. Quem que é Meisheng? Não é daqui de cima, não, né? Lá de baixo. Administrador. Caramba, você quer que eu mande o administrador em uma tarefa? E ele tá... Bom, ele tá entrando na administração. Eu não sei se ele pode fazer. Vamos ver. Não, ele não pode fazer. Mordita. Bom, vou deixar esse exército aqui de fora. Já foi metade da minha grana só pra contratar essa porcaria. Mas fazer o quê? Aproveitar e finalizar esse inimigo. E, cara, eu vou precisar de guarda desse lado mesmo. Porque nunca sabe quando esses caras aqui vão atacar, né? E, bom. Relatórios, tarefas. Coisa pra caramba. Relatórios militares. Tá. Construção. Só confirmar. Tá tudo no máximo, né? Beleza. Galera ali de cima. Tem coisa pra fazer? Tem. Melhoria. 400. E menos... Mais 10% de influência de comércio. Olha. Influência, né? De comércio. Não é renda. Então, vai nesse aqui. Queiro em primeiro lugar. Vamos fazer meio a meio campesinato? Acho que sim. Manda ver. Terminou? Luyang. Opa. Opa. Pegamos um negócio. Não consertei. Esse é fazendas irrigadas. Produção de alimento. Peraí. Lá é porto comercial e operação madeireira. Por que você quer fazer produção de alimento mesmo? Ah, pelo crescimento populacional, né? Tá. Porto comercial faz sentido. Então, tem que ter combo de comércio. Tá. Isso aqui tudo faz sentido. Esse é renda de comércio. Tá. Esse aqui também faz sentido. Ao que tudo indica, o inimigo resolveu desistir do ataque. Boa pra mim. Cate-se ordenou com o grong vassalo participasse da guerra. Sabia que ele ia vir. Sabia. As novidades, vás. Pressagem favorável. Maestria de moral. Boa. Boa, boa, boa. Ó. Aqui do lado tá easy. Porto comercial. Só tomar. Não tem nada. Não tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Quem não pode não ter. Vontade simplesmente de tomar, né? Mas... Vai, fome é pouca, né? Vamos ficar. Só toma. Boa. Sem grandes xilix. E aqui tá vindo um pequeno exército. Vamos ver se a gente consegue já eliminar um do lado. Para contestar o delega. Você, asceticismo, ardio, arrogância... Detesta arrogância. Os arrogantes se odeiam. Nossa, ninguém esperava um negócio desse. Por que pareça, o exército dele não morreu Quanto que eu gasto de movimento pra ele lá, pouco Não é possível que não tenha destruído agora Praticamente perdeu todo mundo De novo, tchau Pronto Hum, deixa eu dar uma olhada Esse aqui, do Kadishu Do Kadishu E do Kadishu, são três exércitos Dois deles estão full Eu estou full de ídolos Caramba Tudo camponês fuleiro, né A manutenção deles é o que? Trinta Trinta e nove, sério? Você paga trinta e nove por arqueiro? Atenção de unidade, trinta e nove Quanto que eu pago por um arqueiro ferrado desse aí? Lá em cima deve ter Eu pago sessenta Ah, parece justo, né Vamos ver se é só esse aí que está pagando isso Trinta e nove E aqui embaixo? Trinta e nove Então já estão vendo a diferença da economia No lendário, né Para... Do jogador, né Entre o jogador e a IA Tem uma pequena diferença aí De valores econômicos Esses caras aqui ainda estão atacando Só para encher o saco mesmo Então, vamos ver E aí, meu filho Você vai continuar atacando mesmo? Vitória incontestável Já que ele vai continuar mesmo assim Então a gente vai ter que pegar por trás E delega Tom Guilmin Populista Intimidação Saúde Trinta e oito anos Já está meio velha Para ter filho, então Renda Nada de valor a roubar Isolamento Menos contentamento Este exército Hum... Tem um contentamento natural Imune a sustos Ah, ela tem uns valores interessantes Ela tem até um futuro, eu acho Peguei Quangfu, Tiensha Guanchang Intrépido Militerror Fraqueza Menos corpo a corpo E energia Instinto Movimento de campanha O que ele também tem? Ele é criativo Menos custo de construção Para toda facção Olha, tem valores bem altos Dá para ver ali o bagulho brilhando Então Vamos empregar, vai Danis Estou precisando de uma galera E deixa eu ver E deixa eu ver Esse aqui é do Zanschau Zanschau é Não, é outro maluco Esse aqui realmente entrar na guerra Então tem que tomar cuidado com isso aí Caramba Lá embaixo não tem como a gente defender São muitos inimigos Se eu tivesse com os exércitos full Até dava para arriscar O Liu Dai Fique aqui na fazenda Se ele vier para a fazenda a gente treta Se não A gente pega ele no caminho Pode ser? E aí Olha, eu poderia pagar Um território Mas um monte de coisa E ficar pobre Praticamente toda a minha renda Por 10 turnos Para pegar uma paz com eles Mas eu acho que é um pouco Abusivo isso aí Infelizmente Lu Yang não tem guarnição Então nem vou reparar esse negócio Eu vou perder essa cidade De qualquer jeito Na capitão antiga Dá mais 15 prestígio Crescimento E ordem pública Né? Tá Capitão antiga Então tem capitão nova, é? Fertilidade Mais 10% de renda de campesinato Efeitos da localização Ordem pública Capacidade Penalidade Tá Seguinte Agora que eu vim Tem essa parada da coisa Eu estou fazendo fertilidade Menos 10% de renda de campesinato Pode ser meio Negativo, né? Querer Depender disso Tem lugar mais fértil Fertilidade alta Colheita 50% a mais de renda de campesinato Ah Mais 50% a mais Na base ou não? Deixa eu ver Indústria, comércio Ainda bruta Difícil dizer Porque eu acho que Eu não estou ganhando nada De campesinato Mas seria interessante Para a gente saber Até porque, né? Fazendinha Poderia pegar Deixa eu ver se tem algum lugar aqui, ó Fertilidade alta Colheita Não dá nada Aqui está a média Também não está boa Acho que não tem lugar Para me testar Essa porcentagem Para ver se está certa Tudo ruim Estou de olho nessa zoeira Putz Estou de olho nessas zoeiras É, agora ferrou, pessoal Agora ferrou muito O cara Que é meu inimigo Em si É super poderoso Até aí A gente já esperava Cara, só dois exércitos Não tem acordo Existente Acordo comercial Putz Aí você está Quebrando as planas Minha grana Foi para espaços Destruídos Império Han É por isso que Cancelou Nascimento Nobre Lúdil Zang Yun Zao Yun E Luzeng Tiveram fim Nessa idade, rapaz Peraí o Han Caiu Caminho da Glória Boa, boa, boa Incidentes Dos Han São perseguidos Destruam as seguintes facções Do caso de Shu Han Fazeng Do caso de Shu Hum Para matar todo mundo mesmo E assim Objetivo de vitória Antigamente Era aqui embaixo Que você clicava E olha só Como vencer Infame E tal Eu não estou vendo Como vencer aqui Será que Seria só tipo Virar Imperador China GG No caso Imperatriz Talvez Bom Em todo caso Temos então Inimigos para esse lado Vamos ver se dá Para treta com eles Chega até ali Muda alguma coisa Se muda Você Não é coisa, né Certo Caramba Morre É Terceira Uma dor de cabeça Se a gente Se livrar dele Vitória Pírica Tal Beleza Vamos fazer este combate Pessoal Vamos atacar E depois eu vejo O que eu grito ali, desespero na parte norte e na parte sul, que estamos sofrendo, tá, tá, tipo, 3x1, 3x2 cada. 3x1, né? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só. Valeu e falou!